Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Kim da Leão e hoje você está aqui em um dos nossos vídeos que são conhecidos como Quarta da Paquera. E nesse dia o desafio é você ouvir todo o conteúdo. Você pode colocar um fone ou aumentar o som para compreender. O assunto que nós estaremos abordando hoje é muito simples, minha gente. E assim vai ser super fácil conversar com a mulher quando você terminar esse vídeo. Mas antes de mais nada eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque esse canal é preparado com muito carinho para melhor atendê-lo. Vamos embora? Bom, veja bem, você passará a maior parte do tempo construindo uma conexão com a outra pessoa. Imagine a seguinte situação. Você conheceu uma mulher maravilhosa, vocês trocaram alguns olhares, você se aproximou e durante os primeiros momentos tudo foi perfeito. Mas somente uma boa abordagem e alguns indicadores de interesse não serão suficientes para você conquistar a garota. Ainda que esteja num bar ou balada, que são lugares tradicionalmente ideais, para as coisas acontecerem de forma muito rápida, você precisará passar um bom tempo conversando. E está totalmente enganado quem pensa que vocês podem passar esse tempo falando sobre qualquer coisa. Aquela conversa chata sobre o tempo, a chuva, ou pior ainda, a famosa pergunta você vem sempre aqui, não vai ajudar muito. Principalmente no início, no primeiro contato entre vocês. É importante que você fuja dessas conversas monótonas, chatas e que todo mundo usa. A mulher vai pensar apenas, ah meu Deus, é só mais um, de novo, ai que tédio. Ainda há alguns outros assuntos que devem ser evitados ao máximo, enquanto alguns tópicos geralmente levam uma boa conversa, que facilita a conexão e deixa a conversa agradável. Então agora eu vou falar com você sobre o assunto mais interessante do mundo. E que se você usar somente esse assunto, você tem tudo para ter sucesso com a mulher. Para qualquer pessoa, o assunto mais interessante do mundo é ela mesma. Um dos pilares para se causar uma boa primeira impressão numa garota é demonstrar uma curiosidade sincera sobre ela. Há algumas semanas, eu encontrei com um velho colega da faculdade e resolvemos sentar para tomar um café. Durante nossa conversa, ele estava a todo momento falando sobre o trabalho dele, como ele tinha se saído muito bem na entrevista de emprego, como era a sua rotina profissional. Pouco depois, ele falou sobre as últimas férias que havia tirado na Europa. E comentou como as mulheres do leste europeu eram lindas. Finalmente, falou sobre o novo treino que estava fazendo na academia e como estava bom o relacionamento dele com a nova namorada. Haviam se passado uns 30 minutos de conversa. Estávamos para ir embora e daí ele disse Foi um prazer conversar com você. Vamos marcar alguma coisa outro dia? Note que durante todo esse tempo, em momento algum, ele demonstrou qualquer interesse sobre o que eu estava fazendo. Ele ficou dizendo o quanto a vida dele era sensacional e o quanto era esperto. Certamente não é o tipo de conversa mais agradável do mundo. Na verdade, pessoas assim, que fazem todo o momento só falando delas mesmas, ou pior, gabando-se, estão por toda parte. Por algum motivo, alguns homens agem exatamente dessa forma quando estão conversando com uma mulher. Infelizmente, essa não é a melhor maneira de se conectar com alguém. Para realmente ter uma conversa agradável com uma pessoa, busque tirar o foco do seu próprio umbigo e pensar nos interesses da outra pessoa. Lembre-se de que naquele momento, a pessoa sentada à sua frente é a mais importante do mundo e merece 100% da sua atenção. Demonstre curiosidade sobre a outra pessoa e tente encontrar assuntos em comum, de comum interesse entre vocês. Por exemplo, se descobrir que a outra pessoa adora viagens e essa também for uma paixão sua, use esse tema como ponto de partida para uma longa e agradável conversa. Então, viu como é fácil ter um assunto interessante? Dedique sua atenção à outra pessoa. O assunto mais interessante do mundo sempre é a outra pessoa. Se você conseguir desenvolver uma conversa na qual a mulher comece falando sobre ela, ela vai se desarmando, ela vai se abrindo, ela vai facilitando a abordagem e você vai encantá-la. Pegou a visão? Se pegou a visão, você tem que vir fazer parte dessa família, desse grupo especial de pessoas que decidem ter uma vida emocionalmente inteligente. Um beijo da sua professora e até o nosso próximo encontro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto